E aí VT Tênis, tudo bem? Sou o Victor Cianga, falo aqui direto da VT Tênis de Jundiaí e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que o Paulo Roberto Marques escreveu nos comentários do YouTube estou atendendo ele e é a dica de onde se posicionar para sacar e essa dica é muito importante, meus alunos vêm pedindo bastante essa informação e hoje eu vou mostrar para vocês. Teté, vem comigo! Existem algumas maneiras, locais que a gente pode se posicionar para sacar na regra é o seguinte, você pode se posicionar para sacar daqui até aqui o meu pé não pode estar para fora, não pode estar para fora, aqui já está errado meu pé está para fora, então daqui eu já posso sacar até o outro lado porém eu vou falar para vocês agora aonde normalmente a gente se posiciona os profissionais e avançados, eles se posicionam na direita, esquerda e meio meio, meio, que é aqui meio do meio, então vocês vão, eu mesmo adoro fazer esse saque sacar aqui do meio, eu combino com meu parceiro, ele vai para a direita ou vai para a esquerda eu falo onde eu vou sacar e ele vai avançando isso aí a gente fala que é o posicionamento em I porém eu não aconselho, não aconselho, não muito, eu não aconselho mesmo pessoal iniciante, C e B não façam isso porque tem que ter muita explosão, muita velocidade, entrosamento com o parceiro já o pessoal da A e da Pro, eu acho muito válido bom, então vai a dica agora para iniciante, C e B meio da quadra, meio do meio meio do meio aqui é um posicionamento muito bacana de se sacar e eu gosto de sacar um pouquinho para a direita do meio do meio porque dessa forma, sacou aqui, vai sobrar o forehand se eu saco mais para a direita um pouquinho aqui a primeira bola normalmente vai mais o meu backhand e do outro lado a mesma coisa metade aqui, meio do meio e eu gosto de sacar mais para cá, desse lado para sobrar mais a minha direita quando eu chegar lá nos 3 metros beleza jogadores destros saquem mais da direita da direita saquem mais porque o seu parceiro que é destro também vai sobrar mais com a direita no meio da quadra e aí saca da esquerda mais como variação mas deixa normalmente o saque saca mais do lado direito quando tem um destro e um canhoto o destro vai vir sempre aqui do lado esquerdo e sacar mais desse lado aqui ou melhor, quase todo momento vai sacar só da esquerda porque o seu parceiro canhoto vai ficar com o forehand dele no meio para atacar a próxima bola as duas últimas dicas muito importantes onde o parceiro tem que se posicionar em relação ao sacador eu tenho que ficar mais para o meio mais para a esquerda é simples pessoal você sempre deve saber combinar onde o sacador vai sacar se ele for sacar mais na 1 2 e 3 eu posso me posicionar mais para o meio da quadra ele vai sacar 1, 2, 3 paralelo eu me posiciono mais para o meio da quadra porque normalmente a bola vai ficar mais por aqui eu vou receber a bola mais por aqui o primeiro voleio no caso caso ele vá sacar mais na 4 e 5 eu vou ter que fechar um pouquinho mais a minha paralela porque a chance da bola vir para cá é muito maior e agora a última dica é a seguinte sacou errou o saque está sacando na direita errou o saque errou uma duas vezes já troca de lado vai sacar para a esquerda isso daí vai ajudar muito a voltar a sua confiança ou até mesmo se você está sacando da direita e não está surtindo efeito o adversário já está devolvendo bem as bolas vai para a esquerda lá e começa a sacar da esquerda essa variação é muito importante e confunde muito os devolvedores é isso aí galera gostou dessas dicas? comente você está vendo aí que eu estou respondendo os comentários e estou fazendo vídeo com os comentários também isso é muito bacana ativa o sininho e inscreva-se no nosso canal um grande abraço e bons jogos 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 e bons jogos